Os bombeiros voluntários de Setúbal já têm viatura de combate a incêndios florestais para substituir o veículo acidentado há alguns meses. O novo carro foi apresentado à população, assim como o veículo recuperado nas oficinas da autarquia, pelos funcionários da Câmara e pelos bombeiros. Os novos veículos vêm reforçar a capacidade de resposta da Companhia de Bombeiros Voluntários. Hoje comemora-se o Dia Nacional da Proteção Civil e aproveitámos a oportunidade para lançar aqui dois grandes feitos que eles próprios conseguiram. Estamos a falar de um carro novo de combate a incêndios florestais, um carro que veio substituir o outro carro já acidentado, idêntico, um carro similar, só que estamos a falar de uma tecnologia diferente, portanto, renovada, nova, não é? E, portanto, veio, de facto, fazer a substituição de um carro que ficou sem conserto, que foi totalmente inutilizado e, portanto, este carro veio substituí-lo. E estamos a falar de um outro carro, de um autotanque, que estava também em avançado estado de degradação e que foi todo recuperado nas nossas oficinas em Pessoelos. E, portanto, os nossos operários estão, os nossos mecânicos e também os bombeiros, eles fizeram uma parte e os bombeiros fizeram outra. Estão todos de parabéns porque, quer dizer, quando os esforços se conjugam, nós conseguimos coisas maravilhosas como estas que estamos aqui a ver. A nova viatura custou 125 mil euros, a Câmara deve compartilhar uma parte, se o valor pago pela viatura acidentada deve cobrir o resto. Com a capacidade de socorro reforçada, os bombeiros voluntários sentem ainda à falta de outros equipamentos. Estando reposta a esta capacidade, que tinha ficado limitada com o acidente que já aqui foi referido, e que, portanto, estando agora reposta, deixa-nos mais tranquilos na nossa capacidade operacional, nomeadamente para a intervenção neste tipo de incêndios, incêndios florestais e rurais, fica a faltar uma viatura de desencarceramento e salvamento e desencarceramento, que é a nossa lacuna maior e que estamos em esperança que o Cren a ser aprovado possa vir a criar condições para que ela seja atribuída, sendo certo que a Associação ainda terá que obter a outra parte do financiamento correspondente.